Fala rapaziada, tô aí com a minha irmã aqui ó Se liga, a gente vai gravar um cara aqui uma dança, beleza? Eu vou jogar aqui no ranqueado aqui bolado Vou tentar matar bastante pra você ver ela dançando aí que vocês são gado demais, tá ligado? Ela tem um canal e o canal dela vai estar aí embaixo se quiser ir lá passar lá se inscrever, tamo junto, tá? Então, bora começar a partidinha aqui em sana, beleza? Começando aqui, naquele dia já deixa o like, pelo amor de Deus, deixa o like aí que se tiver muito like aí meu parceiro Vou fazer esse vídeo de novo com ela, tá ligado? E é isso, rapaziada, tamo junto é nóis E vá pro vá, tá ligado? Rapaziada, olha, tô aqui com a nova skin que chegou, beleza? Tô também com o personagem CR7 aqui que aperta o botão, ele fica rápido e cria uma barreira em volta dele, tá ligado? Olha como é que ele fica rapidão, tropa Nossa senhora, é muito apelão isso aqui, rapaziada, vai pro reto, hein? E seguinte, rapaziada, fala pra vocês aqui daquele jeito Vou matar na partida aí, vou tentar matar bastante, beleza? Só que solo é covardia, não posso ficar muito no aberto que solo tu tá trocando com vem um costa, safadinha, tá ligado, né? Se prepara aí que eu tô matador hoje, eu tô me sentindo inspirado aqui, rapaz Vai ter que rebolar o cuscuz aí, ó Bora que bora, filho Ó, já vou ruxar no cara lá, tá? Vai se preparando aí que eu não vou morrer não, que eu tenho certeza, rapaz Eu só morro se o cara for muito bom Mas se ele for ruim igual eu, eu mato Ele caiu aqui atrás, só que provavelmente ele veio pra cá Tá, não vai correr não, Cristiano indo aí, ó Ó o Cristiano, rapaziada, indo atrás dele Ó Já foi, olha o token aí, rapaziada, meu grandioso token Tamo junto, se prepara pra dançar, rapaz Vai Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom que eu vou matar mais, rapaz Ela vai ficar dançando já tudo aqui, rapaz Já foi um pra conta, né? Botou o Kizia aqui, rapaz É louco, é O que deve ter Tem que sempre ter uns carinha aqui, rapaz Caralho Puta que pariu Eu não tava com essa arma na mão, mano Eu dei soco nele, mano E aí, brother E aí Morreu Ah, ele se matou Ô, pode pôr Ô, conta como o kill Conta como o kill Conta como o kill Ô, rapaziada Rapaziada, cê sabe que conta como o kill, né, rapaziada Pelo amor de Deus, né Vai Vai, vai Pode ir, pode ir Conta como o kill era meu O cara correu, rapaziada Você tem que ir preparando a música ali já, filha Tá preparando Lerdinha, né, rapaziada Ah, em 2050 a gente começa, rapaziada Valeu, valeu Rapaziada Lembrando que esse tipo de vídeo aí, né Cada kill uma dança Foi eu que trouxe, tá Eu fui o primeiro a trazer pro Free Fire aí Eu tô continuando na série depois de 300 milhões de anos, rapaziada Eu tô continuando nessa série depois de 300 trilhões de anos Tá me entendendo, rapaziada Não entendi foi nada Pegou o loot do cara lá que caiu lá Cabeça de tamanduá, rapaziada Cara, muito bufo Ficou com tanto medo do Cafinha que caiu aqui e morreu Caraca, esse cara tinha gelo, hein, meu parceiro Vem, me dá teu gelo tudo aqui Tudo que tu tem Me dê, rapaziada Me dê Pronto, deve ter cara pra lá Então eu vou pra cá Catu Catu deve ter cara Vai, onde que deve ter gente, hein, rapaziada Os caras tão com medo, rapaziada Os caras tão medrosinho, né Só quer dizer que vocês tão medrosinho, né, rapaziada Ó, quer esse vídeo mais uma vez? Deixa o like aí Se bater recorde de like aí no canal Vou trazer mais esse vídeo de novo, hein, rapaziada Então pega a visão Você entendeu, velho? Ah, haha Já foi um Já foi dois Duas dancinhas pra ela dançar aí agora, rapaziada Pode confiar Vai Já dança aí, já Tá, tá Relaxa, tropa No final ela vai apagar essa outra dança aí Porque Duas danças Assim, hein Ó o cara ali Eita Já ativou o Cristiano, tropa Cristiano apeludo Rapaz, esse cara aqui é bom, hein Se ele não é bom Ele é bombom, tropa É, mano Vai, mano Vai, vai Bota mais gelo Bota mais gelo aí, pô Bota mais gelo aí Vai, se prepara Se prepara e dança Não dá, tropinha Café é a lenda Ele queria me tacar Crabol Rapaz, se eu não te dei choque agora Eu te dou choque depois Tá me entendendo? Tô em duplinha Fizeram duplinha, tropa Já foi Vem Calma aí Já foi mais dois Tá devendo duas danças Ela, tropa Rapaz, tá O negócio tá doido aqui, tropa Mataram o cara da minha frente aqui, coitada Vai descer pra vir lutear Eu vou matar, hein, tropa Já foi Vai Vai Vai, fia Vambora Bora pra safe agora, rapaziada Sete killzinhas Isso porque eu não tô ruxando, hein, rapaziada Tô tranquilão Suave na nave Tranquilo Feito um grilo Manso Feito um ganso Naquele jeito Mano, tem um desafio pra vocês Quer zoar o teu amiguinho, mano Compartilha esse vídeo aqui Pro teu amigo que você acha que ele é gado Vai lá e fala assim Aqui, você que gosta desse vídeo aqui, seu gado Manda pro teu amigo gado lá no WhatsApp Opa, mano Atirando aí, é comédia Já foi Poucas ideias, tropa Vem Dança aí Ó, se eu der a boeta vai ter que dar quadradinha ali, ó Com a perna pra cima, filho É, sim, senhora Morre O cara atirou nele lá, ó Ele lascou, tropa Tá em choque, nego Tá em choque, nego Tá em choque, nego O cara é bom, hein, tropa Tá em choque, nego Tá em choque, nego Caralho, bugou meu jogo Mas buga Isabela, eu vou morrer porque meu jogo bugou, Isabela Buga, jogo Caralho, ele é isso Ah, menino, mata ele Não quer fazer o negócio de jogo, não Olha só o jogo bugando Isabela, tu saco muito cagado O jogo tá bugando tudo Vai, menino, mata ele Vai, menino, mas isso é bom O carro tira burro, você fecha pra sempre Não, não vale Isso aí Não vale Não vale Gente, isso não vale Isso foi trapassa O jogo bugou tudo no final Analógico no meio da tela Ou é um emulador doido Trapassa Foi trapassa Vai Esse jogo Bota a perna ali pra cima E dança Não, não quero saber Rapaziada, é isso Eu vou escorregando Vai, menino Vai, menino Vai, menino Vai, menino Vai, não Vai, você consegue Você consegue Ai, eu tô escorregando Não, vai Eu vou cair Vai, vai, vai Gente, deixa o like aí Pelo que eu tinha feito na minha vida Maior experiência que eu tô tomando Então deixa o like aí Compartilha esse vídeo com todo mundo E se bater a meta de like Eu vou voltar Eu vou fazer Vai lá no canal dela lá Que ela tem um canal, rapaziada Se inscreve no canal dela lá Volado Easy E é easy, né? E ZZY, rapaziada Beleza? Se inscreve no canal dela lá É nóis e valeu Valeu É nóis e valeu E é nóis e valeu